A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, o que faremos? Este homem realiza muitos sinais, deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e ao reunirem-se no templo, comentavam entre si, O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Querido irmão, querida irmã, estamos encerrando a quinta semana da quaresma. Amanhã começa a Semana Santa. Semana especial da graça de Deus. Semana que nós todos somos convidados a participar intensamente da liturgia, começando com o dia de Ramos, depois percorrendo as celebrações e tantas devoções que se vivem de segunda até quarta-feira. E em seguida, viveremos o trido pascal. A morte e a ressurreição de Jesus a partir da quinta-feira santa à noite. É a Páscoa que acontece. Nós ouvimos agora uma palavra que vem da boca de um sumo sacerdote, mas que na realidade, este sumo sacerdote, mesmo decretando a condenação de Jesus, mas na realidade, profeticamente, ele dizia que Jesus iria morrer justamente para reunir na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Queremos abrir o coração para iniciar a Semana Santa amanhã de coração aberto e com a nossa piedade vivida com toda intensidade. É palavra de vida eterna.